Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje a nossa retrospectiva do ano. É muito importante destacar tudo que ocorreu este ano, principalmente essa pandemia que vai causar uma série de impactos para o transporte público. Eu não vou seguir aqui uma ordem cronológica, pelo contrário, eu vou abordar os fatos de acordo com a sequência dos acontecimentos que ocorreram, tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos ocorreram durante o transporte público. É importante a gente frisar tudo o que ocorreu ao longo do ano. E eu vou começar primeiro falando dos impactos que a pandemia causou para o funcionamento do transporte público nas grandes cidades brasileiras. E vou dar aqui como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, que logo quando foi decretado o confinamento no mês de março, você vê que os ônibus começaram a assumir das ruas. Que na verdade tinha linhas de ônibus que já estavam assumidas já antes mesmo da pandemia. E que situação se agravou mais então com a pandemia. BRT lotado, aglomeração e justamente estava indo ao contrário do que o comitê científico havia recomendado. Nada de aglomeração no transporte público, mas o que nós vimos ao longo do ano e continua havendo é aglomeração no transporte público, não só no BRT, mas no trem, no metrô, nos ônibus em si e no geral. Aí veio a flexibilização. Com a flexibilização todo mundo esperar uma melhora, mas nada. Continuou a mesma coisa e pelo contrário achei que a situação piorou mais. Os ônibus que subiram não voltaram. BRT cheio. Os ônibus continuam quebrados. E para variar, neste mês de dezembro o BRT chegou a realizar uma paralisação. Quase de 24 horas. O motivo era o atraso do pagamento do 13º salário. E a situação não só envolveu o BRT do Richandeira, mas envolveu algumas empresas de ônibus. Destaquei a situação da empresa pavonense no meu blog Corredores de Transportes, que fez muito sucesso comentar sobre a situação da empresa pavonense. Cheguei a falar de outras empresas também que estão passando por dificuldade financeira. Empresas que podem enfrentar mais dificuldades daqui pra frente. Tudo isso eu falei ao longo do blog. E mais pra gente falar de empresas que estão tendo sucesso. Na Baixada Fluminense tem destaque a Nilopolitana, que vem enfrentando já uma situação difícil há muito tempo. O Grupo Unitube que praticamente perdeu muita linha, que foram repassadas para outras empresas. A situação também chegou na Baixada da Fluminense, não só no Rio de Janeiro. Enquanto na Supervia, a Supervia decidiu reduzir o horário dos trens, reduzir a frota, reduzir a operação do sistema. O problema também chegou ao metrô Rio, que no mês de agosto foi obrigado a reduzir custos, porque senão ia ter o colapso do sistema do transporte público. A Supervia, que sempre contou com o serviço de trem parador do ramal Deodoro, logo após o mês de agosto decidiu suspender o ramal Deodoro e fez com que os serviços expressos para Santa Cruz fossem suspensos, tornando serviço parador. E que essa mudança não agradou a população do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a situação se agravou cada vez mais. E a volta pelo trem expressos para Santa Cruz ainda é grande. Inclusive fizemos até uma reportagem destacando como o serviço de trem expressos para Santa Cruz deve voltar para a Supervia. E chegamos ao final do ano, a gente ainda enfrentando os impactos da pandemia na cidade do Rio de Janeiro. até mesmo para a redução de custos do transporte público. Agora mesmo no Reveão, as principais cidades brasileiras já falaram que o transporte público vai parar antes da meia-noite para não ter aglomeração. O metrô Rio anunciou essa semana de que o metrô vai parar de operar a partir de 8 horas da noite do dia 31. tradicionalmente, durante a queima de fogos, o metrô opera de madrugada para atender a galera que vai assistir a queima de fogos. Mas este ano, como foi suspensa a queima de fogos, todos os shows, o metrô vai parar de rodar a partir das 20 horas. E no dia 1º vai operar no esquema de feriado, sem grandes alterações. Isso também vai impactar diretamente em outros transportes públicos de outros estados, outras cidades brasileiras, que é o impacto que a pandemia causou para a gente este ano. Então isso tudo está interferindo muito no funcionamento do transporte público, como eu acabei de falar. E este ano também, vemos também estrelas se apagarem. Todo mundo já sabe que eu estou me referindo. A Transporte Estrela encerrou sua atividade no mês de agosto. Aí, o Rio de Janeiro que já convivia sem algumas linhas de ônibus, a situação se agravou mais. Por quê? Ah, mas a Transporte Estrela encerrou sua atividade, mas suas linhas foram repassadas para outras empresas. Uma delas foi a Vila Real. Mas três linhas ficaram sem operar, que eram das Pontes Estrelas. A linha M5-1, M5-2 e M5-3. E já estamos no mês de dezembro e até agora essas linhas permanecem inoperantes. Na Baixada Fluminense, empresas do grupo Nitorvia perderam muitas linhas. A linha Loupolitana este ano perdendo três linhas. É importantíssima a situação da empresa. Vem se agravando. Enquanto isso, a Nossa Senhora da Penha, como forma de reduzir custos, tira de circulação os ônibus maiores para comprar 30 micro-ônibus novos. Tanto é que até dia de semana os micro-ônibus estão operando na Nossa Senhora da Penha. Então isso mudou o perfil da Nossa Senhora da Penha. Não só dela, mas também da autoviação Jabô, que passou a comprar carros que eram da Nossa Senhora da Penha. Na verdade, as duas empresas são do mesmo grupo. Não só os ônibus que vêm sumendo das ruas. E vem destacar também a situação da Pegasus, que há muito tempo estão com muitos ônibus sem operar. A Pegasus é uma situação gravíssima da Zona Oeste. Fiz três vídeos falando da situação da Pegasus, que é muito grave. Destaquei, foram muitos comentários ao longo do ano. Não só a Pegasus, mas como a Via São Palmares também, que é da Zona Oeste. Também que os ônibus quebram muito. E isso interfere também no funcionamento do BRT Trans-Oeste, que depende muito das empresas da Zona Oeste para operar no sistema. E agora a gente vai destacar também os aspectos positivos que ocorreram neste ano de 2020. Primeiro, vou falar tanto do Rio de Janeiro quanto do São Paulo, que foram as áreas que eu mais pesquisei. Vou começar primeiro falando de São Paulo e encerrar com o Rio de Janeiro. São Paulo, os aspectos positivos vieram principalmente da relação ao ACPTM e ao metrô de São Paulo. A CPTM com seus projetos de modernização. Destaque a concessão das linhas 8 e 9 da CPTM, que vai ser repassada pela iniciativa privada. A inauguração da nova estação Francisco Morato na linha 7 da CPTM. A extensão e modernização da linha 9 da CPTM também, com outro destaque deste ano de 2020. A retomada da obra da linha 6, laranja do metrô de São Paulo, que foi uma das obras mais esperadas, que ficou paralisada por muito tempo e que vai ser administrada pelo consórcio espanhol, Aciona. Essa retomada da obra foi anunciada em outubro de 2020. A retomada da obra do monotrilho da linha 17 também é um destaque positivo para este ano. A expansão da linha 15 do metrô de São Paulo monotrilho, destaque justamente para sua extensão até Ipiranga e Cidade Tiradentes também, que foi o que eu destaquei aqui no meu blog ao longo do ano. A discussão sobre um projeto de BRT para o ABC Paulista que vai substituir o projeto da linha 18 do metrô de São Paulo, que o governo de São Paulo decidiu suspender já há um tempo, essa ideia de levar o metrô para o ABC Paulista. E esses são os destaques positivos no caso do transporte metropolitano de São Paulo. Também vamos falar um pouco também do Rio de Janeiro também, que nós devemos destacar também. Falei de empresas que tiveram sucesso ao longo do ano, a Linave que sempre vem renovando o frosto, comprando carro novo. Como eu falei atrás, enquanto a linha 18 perdeu três linhas, a Linave ganhou mais três linhas importantes que eram operadas pela linha 18. Ganhando essas três linhas, a Linave renovou sua frota. E vamos encerrar o ano com mais uma renovação da Linave, com a compra de micro-ônibus com ar-condicionado, que vai atender a frota municipal de Nova Iguaçu. Outro presente bom para esse final de ano para a Linave. Destaque também para São José, que assumiu novas linhas, que eram operadas pelas empresas do Grupo Nitúrbia. Ivanil também, que botou seu novo carro rodoviário para operar na linha Barra da Tijuca Nova Iguaçu. Também que é um outro destaque positivo que eu dou para este ano de 2020. Então não temos só momentos ruins. Também tivemos muitos momentos bons para essas duas empresas da Baixa Fluminense, que merecem um destaque especial. Destaque também para a empresa Reginas, que assumiu mais linhas este ano, que já tinha assumido dois anos atrás e este ano assumiu linhas da Expresso Recreio na região da Costa Verde. Com isso então, a Reginas vai ficar no primeiro lugar do ranking da Baixa Fluminense, com a empresa com o maior número de linhas. Em segundo lugar, aparece a Transporte de Flores. Nós fizemos até um levantamento este ano sobre a situação das duas empresas. Fizemos um vídeo comparativo, fazendo comparação entre as semelhanças e diferenças entre as duas empresas. E também fizemos um vídeo comparativo entre a Linave e a Nilopolitana, destacando o sucesso da Linave e os momentos difíceis da Nilopolitana. Então este ano foi um ano assim que eu não poderia deixar de destacar o sucesso dessas empresas da Baixa da Fluminense. E para encerrar, eu não poderia deixar de falar de uma empresa que foi pouco divulgada, mas eu fiz questão de divulgar o fim da sua atividade. Inclusive tivemos até uma reportagem especial falar sobre ela, que é a Viação Padre Miguel, que foi pouco divulgada, mas com exclusividade nós divulgamos no dia 23 de outubro o encerramento das suas atividades. E que era uma linha que na verdade já estava sem operar por muito tempo. Mas eu termino o ano de 2020 com exclusividade falando sobre o fim dessa empresa. Que vai deixar saudades para todos. E assim gente, a gente terminou o ano de 2020 com todos esses acontecimentos. Se eu não falei de todos, porque realmente o tempo não permite, vocês deixem o comentário aqui embaixo. O que mais marcou o ano de 2020 no transporte público? Não só no Rio de Janeiro e São Paulo, dentre outras cidades brasileiras. Vocês deixem o comentário aqui embaixo. Se eu não falei, peço desculpas por não ter falado, até porque o tempo não permite. E no próximo vídeo nós vamos falar qual é a expectativa que todos nós teremos para o ano de 2021 com relação ao transporte público. Quais as expectativas? O que aguardam? Boas novidades? Dificuldades? Isso só nós vamos saber no próximo ano. É uma projeção apenas. E no próximo vídeo, que será o nosso último vídeo do ano, e nós vamos retornar em janeiro, com novidades. Só que eu não vou falar para vocês quais serão as novidades. Vocês vão ter que aguardar para saber. Por isso que eu peço para que vocês se inscrevam no canal, nos acompanhem, que aí sim vocês vão saber de todas as novidades do que está rolando. Aí sim vocês vão saber. Aguardem. Temos novidades, novos quadros, novas reportagens, quadros inéditos. Para 2021 pode se preparar. Nós vamos ter muita novidade que não foi falada este ano. Então eu espero vocês e tal no último vídeo de 2020. Aguardo vocês. Até a próxima.